Fala minha galera, aqui é Notícias e Fofocas do Ed, agora vamos falar de cinema. Presta atenção, a Arne Bros liberou uma cena inteira de Coringa Delírio A2 nesta terça-feira, dia em que o filme ganha sua primeira exibição no Festival de Veneza, com ingressos esgotados. Tata-se de uma versão estendida de um trecho que já aparecia no trailer. Com a leliquina Lady Gaga cantarolando Get Happy, música famosa da voz de Judy Garland. Coringa Delírio A2 é um dos filmes mais esperados de 2024. Ele é a continuação do Coringa 2019, que rendeu o Oscar de melhor ator para Joaquim Fênix e abocanhou cerca de um bilhão de dólares de bilheteria mundial. Dessa vez, o diretor Todd Phillips introduz a linguagem musical e o relacionamento complexo entre Arthur Fleck e Harley Quinn. A longa metragem é uma grande aposta da DC Studios e da Arne Bros. O filme está à mostra competitiva do Festival de Veneza, onde o primeiro Coringa já foi premiado. E a expectativa é que a sequência repita o sucesso, tanto em termos de bilheteria, quanto na aclamação da crítica. E a estreia no Brasil será marcada para 3 de outubro, mas a pré-venda de ingressos começa neste mês. Curte, compartilhe, comente e segue o nosso canal.